Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar das calças que estão em alta agora em 2020 e 2021. E aí antes de começar o vídeo quero falar o seguinte, se você notar que meu rosto tá um pouco diferente é que eu fiz a harmonização facial e aí como ele ainda tá inchado, pode ser que um lado esteja diferente do outro e tal que ainda tá no processo de desinchar e isso é super normal. Inclusive eu gravei vídeo aqui no canal do dia que eu fiz a harmonização, vou deixar o link do vídeo aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Então bora lá direto pro vídeo aqui. Primeira calça que eu quero falar que tá em alta agora em 2020 e 2021 é a calça jogger. Calça jogger é essa calça que tem esse elástico na barra e aí dá pra você usar ela de três formas diferentes. Ou a calça toda pra baixo, normal, dá pra você levantar um pouquinho e deixar aparecendo um ou dois dedos ali do seu tornozelo ou você levantar ela no meio da canela. Não tem certo, não tem errado, tem o seu gosto, a forma que você se sente melhor em usar. E essa calça ela pode ser de sarja, de moletom, jeans, até mesmo tecido sintético. E dá pra você usar ela de alguns estilos diferentes. Dá pra você usar ela puxando pro estilo esportivo, que é só você colocar com uma camiseta regata ou até mesmo se você colocar uma calça jogger de moletom, ela já puxa total o seu look ali pro estilo esportivo. Dá pra você usar também no estilo esportivo casual. É só você colocar essa calça jogger um pouco mais larga, de repente um tom mais claro, uma cor mais clara e uma camisa que não seja tão justa. Dá pra usar também no estilo urbano, que é só você colocar essa calça jogger com uma camiseta oversize ou uma camiseta longline que já vai puxar total pro urbano. E é o seguinte, em alguma dessas calças que eu vou falar aqui ainda no vídeo, se você curtiu e quiser saber mais sobre elas, é só você dar uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, porque eu já gravei vídeos aqui no canal especificamente de cada uma dessas calças. E aí tem mais formas de usar, mais referências, e aí você pode ter mais inspirações por lá. Segundo modelo de calça que tá em alta agora em 2020 e 2021, é a calça jogger com bolsas nas laterais, que como eu costumo dizer aqui, é a calça jogger com uma pegada carro. E aí eu separei esses dois tipos de calça jogger, porque essas com bolso elas já são um pouco mais chamativas e já são um pouco mais específicas pra quem tem um look urbano, um look puxando pro hype, e aí diferente da outra, que de repente o cara não curte nada muito chamativo, ele pode ir pra calça jogger que não tem bolso. Então por isso eu fiz essa diferenciação, até porque a calça jogger com bolso, ela tá muito em alta, é uma calça assim, eu acho que é uma das calças mais em alta agora no momento. E tem os modelos que são mais justas e tem os modelos que são mais largos, e aí vai de acordo com o teu gosto aí, o que tu curte mais. Os modelos mais largos levam o teu look mais pro hype do que pro urbano. Terceiro modelo de calça que eu quero destacar aqui é a calça com corte de alfaiataria, que são aquelas calças que tem os bolsos nas laterais, que é aquele modelo faca, e o bolso de trás é um bolso embutido. Essa é a maior característica da calça com corte de alfaiataria. E aí gente, foi o que eu falei aqui no vídeo, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal desse ano, que foi previsões de tendência pra 2020, que a alfaiataria iria sair, a tendência era ela sair dos eventos mais formais e vir pro nosso dia a dia. E isso tá acontecendo com muita força, com várias peças com corte de alfaiataria, mas a calça tá vindo tipo com o pé na porta, com tudo, e aí a galera já tá usando não só, tipo, de repente pra um evento mais formal, um casamento, um aniversário, sei lá, de 15 anos, não. Já tá trazendo essa calça pra ir à faculdade, pra trabalhar, pra balada, rolê do dia a dia. Então, essa calça, ela tá se popularizando bastante. E elas podem ser de vários materiais diferentes, não só aquele tecido mais fino, elas podem também ser de sarja, de chino, até mesmo de linho. Próximo modelo que eu quero destacar aqui é a calça crópede, que é aquele modelo que deixa aparecendo o seu tornozelo. Ela pode ser desde um dedo ali aparecendo o seu tornozelo, como você dobrar até o meio da sua canela. Não tem certo, não tem errado, tem o gosto, a maneira que você curte mais usar. E aí fica a questão, né? Quem diria que essas calças ficariam tanto tempo aí com a gente? Já que quando ela apareceu, teve a galera que não curtiu muito, a galera que zoou. Ah, calça de pescador e tal, porque de fato, antigamente, você andar com uma calça curta não era tão legal. Mas aí a gente vê, né? Pra moda, nunca diga nunca, porque a moda vai se reinventando. E aí uma parada que, em uma determinada época, era muito ruim, em uma outra já é, tipo, super tendência e tá em alta. Tipo, na época de, sei lá, na década de 2000, você usar uma calça dessa pescando, cara, era muito ruim. Era muito brega, muito capial, não era legal. Já agora, em 2020, 2021, é uma calça que tá super em alta aí. E ela é uma ótima opção pra quem quer parecer um pouco mais magro, porque deixar aparecer um pedacinho ali do tornozelo, isso dá essa impressão visual de que o cara tá mais magro. E além disso, a calça cropped, ela deixa o look com uma pegada bem sofisticada, uma pegada bem atualizada. Tipo, é aquele estilo de calça que quando você vê um cara usando, você logo pensa. E esse cara se preocupa em passar uma boa imagem, porque essa calça, ela tá bem alta e ela remete bem isso. A próxima calça que eu quero falar aqui é a calça esportiva, mas, na verdade, não é um modelo. Eu vou fazer um catadão aqui de algumas calças no modelo esportivo que já estiveram muito em alta. E hoje, embora não estejam tão em alta, ainda tem um espaço ali garantido no nosso guarda-roupa. Dá pra usar agora em 2020 e 2021 tranquilamente. Que são as calças com lixas nas laterais, independente do material, pode ser a calça jeans, pode ser a calça com tecido sintético, que aí já se caracteriza um pouco mais como uma track pants. E as calças largas com bolsos nas laterais, que é a calça cargo, mas com o corte um pouco mais reto. Não aquele estilo de calça bag, mas o estilo de calça reta, mais larga, com bolsos nas laterais. A gente não teve essa volta aqui no Brasil com tanta força, mas isso aconteceu lá fora, no ano de 2019, 2020. Isso aí estava rolando. Inclusive, eu mostrei bastante no intercâmbio que eu fiz. E aí, eu falei de algumas coisas que estavam sendo tendências lá, que iam chegar aqui. Tem uma playlist aqui no canal desses vídeos que eu gravei no intercâmbio. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. A galera que já é inscrito aqui no canal, provavelmente já assistiu esses vídeos. Mas, se você está chegando aqui agora no canal, nesse vídeo, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal. O que acontece? Você se inscrevendo aqui no canal, quando você entrar aqui no YouTube e eu tiver postado um vídeo novo, vai aparecer para você na aba inscritos. E aí, você vai ficar sempre por dentro de tudo que está rolando aí de cuidado masculino, moda masculina. Não vai ficar por fora. Outro modelo que está bem em alta agora é a calça leggy. Mas ela já está em alta para uma galera bem específica, que é a galera que curte praticar algum tipo de atividade física. Pode ser musculação, crossfit, correr, pedalar. E aí, existe uma diferença entre calça leggy e calça de compressão. A calça leggy é feita com tecido fino, tecido sintético, que tem uma quantidade bem grande de elastano. Então, ela é bem justa ao corpo. Já a calça de compressão é uma calça que tem uma tecnologia em que ela comprime a perna em alguns pontos específicos e isso faz com que o cara tenha um melhor desempenho na atividade física. Então, são coisas diferentes. Eu não experimentei uma calça de compressão, mas eu já experimentei uma camisa de compressão e realmente ela comprime bastante. Já a calça leggy, eu já experimentei uma calça leggy e assim, eu fiquei bem surpreso. E aí, eu entendi o porquê que as mulheres gostam tanto de usar essa calça, porque ela é extremamente confortável para o meu espanto, porque eu não imaginava que ela seria uma calça confortável, muito pelo contrário, eu achei que ela fosse desconfortável, mas não, ela é muito confortável. Eu não tenho nenhuma calça leggy, mas se eu tivesse, eu usaria com uma bermuda por cima, porque embora ela seja uma calça bem confortável, eu não me sentiria à vontade de usar ela sem essa bermuda, porque ela marca bastante. Então, a minha sugestão é que você ou use com uma bermuda ou com uma camisa oversize, que aí vai ficar visualmente melhor para você usar essa calça. E existem alguns modelos de calça que estavam ganhando espaço, mas elas perderam um pouco de força, eu acredito que tenha sido por conta da quarentena, essa questão da pandemia, um ano meio atípico que a gente está vivendo, e aí elas foram perdendo um pouco de força, pelo menos agora, em 2020, mas eu acredito que em 2021 elas pegam balas de novo, que é o caso da calça refletiva e a calça oversize. A calça refletiva, eu já até falei dela aqui no canal, a oversize também, mas a calça refletiva eu acredito que tenha perdido força, porque, né, quem vai ficar usando calça refletiva em casa de quarentena, então não fez muito sentido. E a calça oversize, eu acredito que ela perdeu força. Gente, isso aqui é um achômetro meu, tá? Eu acredito que ela tenha perdido força, porque não deu tempo do mercado, a indústria da moda, trabalhar o conceito da calça oversize, pra galera começar, sabe, se habituar visualmente, até começar a usar esse modelo de calça. Tanto é que, se vocês pararem pra ver, tem, aqui no Brasil eu vi na vitrine da Zara, mas também não tinha em grande quantidade, eu acredito que eles estavam começando a trabalhar essa ideia, mas a pandemia veio e deu uma freada nisso daí. Mas eu acredito que em 2021 vá retomar e essas duas calças pode ser que elas ganhem espaço aí, estejam em alta no próximo ano. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo calça pescador, pra você me dar uma moral, e eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!